Hoje a gente visita uma terra de guerreiros e dragões protegida por uma relíquia mágica. A princesa de hoje é Raya. Oi, eu sou o Felipe Brita, onde eu sou o Douglas. Raya e o Último Dragão é o 50º longa de animação produzido pela Disney. Ele chegou simultaneamente aos cinemas e à Disney Plus no dia 5 de maio de 2021 e foi quase que totalmente produzido de forma remota, com mais de 400 pessoas trabalhando de home office. Raya é uma princesa guerreira que vive na terra fictícia de Kumandra. No passado, Kumandra foi atacada por Drums, espíritos malignos que petrificavam tanto pessoas como dragões. Para salvar a região, todos os dragões se sacrificam, colocando seus poderes em uma gema mágica. Assim, eles conseguem reviver todos os humanos, mas da sua espécie só sobra a Siso, o Último Dragão. O povo de Kumandra briga pela gema e é dividido em cinco noções. Calga, coração, coluna, presigarra. Todos os nomes, partes de dragão. 500 anos depois, a gema está sob o poder da tribo coração, a tribo de Raya. Durante uma festa que reuniu os cinco povos, a gema foi quebrada em cinco partes e cada uma ficou com uma das tribos. Kumandra volta a ser atacada pelos Drums e Raya parte em sua jornada em reunir Sisu, o Último Dragão e as cinco partes da gema. Diferente da maior parte das princesas de Disney, Raya e o Último Dragão não é inspirado em um conto de falhas. Além disso, o longa não apresenta números musicais. Segundo os diretores, as cenas de luta são inspiradas em John Wick, o filme estrelado por Ken Reeves. Tanto que várias cenas de batalha tiveram que ser retiradas para o filme manter a classificação livre. Assim como as outras princesas atuais, Raya participa ativamente de todos os acontecimentos da trama, tendo como objetivo salvar Kumandra. Ao longo do filme, são desenvolvidas a bravura, o conhecimento de luta, a amizade e o sentimento de confiança. Além disso, Raya não possui nenhum príncipe. Kumandra é inspirado na cultura do sudeste asiático, tanto que a equipe de produção chegou a viajar por alguns países, como Tailândia, Indonésia, Cambódia, Vietnã e Laos. Por isso, a gente foi até a região procurar um doce inspirado na princesa. O kui é uma sobremesa típica encontrada nos países do sudeste asiático, com variações em cada um deles. O kui lápis é típico da Malásia. Ele é cozido no vapor e feito normalmente com farinha de arroz e leite de coco. Ele é dividido em finas camadas, com uma grande variedade de cores. No vídeo de hoje, kui lápis de Raya. Em uma chaleira, a gente coloca uma xícara e meia de água e meia xícara de açúcar. Assim que a água levanta a fervura e o açúcar estiver completamente dissolvido, a gente coloca uma colher de chá de essência de baunilha e dois saquinhos de chá de erva doce. Tampa, deixa o chá infusionar por 3 minutos e então adiciona 150 ml de leite de coco frio. A gente vai fazer o doce em uma assadeira quadrada de 13,5 x 13,5 cm. Para isso, a gente untou ela com óleo de coco. Como a gente não tem uma panela de ferver no vapor, a gente vai pegar uma panela bem alta, colocar uma assadeira com fundo removível invertida, preenche com água até antes de chegar no limite da assadeira e coloca a assadeira em que a gente vai fazer o doce. Outro detalhe importante para confeccionar esse doce é você pegar um pano limpo e prender na tampa utilizando um elástico. Você precisa deixar esse pano bem esticado. A função dele é que o vapor suba e grude no pano, evitando que a água caia sobre o doce. Enquanto a mistura líquida esfria, a gente mistura 130 gramas de farinha de arroz, 45 gramas de polvilho doce e 1 grama de sal. Na descrição do vídeo vão estar todos os ingredientes com medidas de xícaras e colheres. Misture os ingredientes secos, adiciona a mistura molhada, E aí Tchau. E divide a mistura em três partes. Cada parte a gente vai tingir com uma cor das vestes da raia. Para isso a gente misturou verde, amarelo e bordou. Cada uma dessas cores a gente vai dividir em outras três partes, já que a sobremesa tem nove camadas. Com as nove porções divididas a gente vai colocar a primeira delas na assadeira. É importante você sempre lembrar de mexer bem cada porção antes de despejar na assadeira. Tampa e deixa ela cozinhar por cinco minutos. Você vai ver que depois desse tempo você pode pressionar a superfície do doce com uma colher e ele não vai sair na colher. Adiciona a segunda camada, tampa e deixa mais cinco minutos. Refeche esse processo com todas as camadas até que você chegue na última. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa última camada a gente vai tampar e deixar cozinhar por dez minutos. Depois desse tempo tira a tampa e deixa o doce cozinhar por mais cinco minutos. Tira a assadeira da panela e deixa o doce esfriar completamente antes de desenformar e cortar. Enquanto a sobremesa esfria aproveita para já curtir e compartilhar esse vídeo. Confere também se está inscrito no canal e ativa o sininho da notificação. 14culo reuniões com as garamas pra quiser. Depois dessa camadaể deixa já curtir e deixar pensado� para o sininho da taxa e hydro. B 이 Tchau, tchau. E essa foi a nossa versão do Cui e o Lápis da Raia. Se você gostou do vídeo, dá o like aqui embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Para outras receitas inspiradas nas princesas Disney, aqui em cima tem um card. Se quiser ver alguma receita aqui por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. E se fizer esse doce, tira uma foto, posta e marca a gente pra gente ver. Não esquece de comentar embaixo que outra personagem feminina, mesmo que não seja uma princesa, poderia entrar nesse especial. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchim, tchim. Hum, tem que ir se separando, ó. Dá pra comer com a camadinha assim, ó. Você vai destacando as camadinhas. Mas ia ser legal se fizesse aquela camadinha de um sabor pra destacar assim, né? Podia ser morango, manga e... Uma tchó. Hum, é tão bom, manga tchó. Parece... A macinha de um cake da Mulan. Da Mulan. Tchim, tchim. Obrigado.